Quero falar um pouco sobre o próprio gráfico, o que você pode fazer com ele. A maioria dos menus está com o botão direito aqui, clicar com o botão direito, você pode atualizar o gráfico. Pode ser que caiu o seu internet, houve qualquer confusão e você acha que o gráfico não está certo, você clica em atualizar o gráfico e ele volta para o servidor, puxa todos os dados históricos e redesenha o seu gráfico.